Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal e nele eu vou mostrar o plugin Autosaver, que salva projetos do QGIS e também camadas em modo de adição automaticamente. É muito útil quando você está trabalhando várias e várias horas e sem querer acaba fechando o projeto sem salvar as alterações. Antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, tá bom? Então vamos para o vídeo. Vamos exemplificar com uma camada de municípios e uma camada de agricultura que eu criei e eu vou mapear essa área de agricultura e quero que o programa, na verdade o plugin, salve tanto as adições que eu vou fazendo quanto o projeto. Primeiro então vamos em complementos, gerenciar e instalar complementos e aí você vai pesquisar aqui em tudo Autosaver vai clicar nele, vai clicar em instalar complementos, se você quiser pode ver também mais informações na página inicial do plugin. Vamos fechar a página de complementos e aqui você vai encontrar esse Autosaver por meio deste ícone, um disquete que vai estar em alguma barra de ferramentas do QGIS. Então o primeiro passo é você salvar o projeto, tem que salvar pelo menos uma vez. Eu vou colocar o nome do plugin aqui. Salvar e aí a gente vai ter que fazer algumas configurações nesse plugin. Vamos clicar nele. Primeiro você vai ter que habilitar o salvamento e aqui tem duas opções. A primeira é salvar um backup do projeto alternativo, pro caso, por exemplo, de você fechar o projeto do QGIS e esquecer de clicar em salvar as alterações. Então ele vai salvar esse backup nesse ponto BAK que depois você pode converter para QGZ e poder abrir o projeto. E também tem essa opção para você salvar as camadas em modo de adição, que vai ser o caso aqui para mim. Então eu quero que ele salve as alterações. O intervalo é de quanto e quanto tempo que ele vai salvar essas alterações. Eu vou deixar aqui um minuto porque eu quero que o vídeo não fique muito longo, mas você pode colocar dez minutos, cinco minutos ou até mais se preferir. Feito essas alterações, lembrando que essa primeira opção é obrigatória, vamos clicar em OK e aí eu vou começar a mapear aqui uma área normalmente. Então eu vou colocar em modo de adição. Veja que até o momento eu só salvei com essa camada aqui marrom. Vou inclusive fazer uma alteração na cor. Aqui vou deixar transparente. E aí vou começar a criar meus polígonos. Vou fazer aqui uma vetorização bem grosseira apenas para exemplificar o uso da ferramenta. Vou colocar como ID1, OK. E aqui eu vou vetorizar novamente. Aqui em cima vai aparecer uma informação do plugin, uma mensagem do plugin dizendo que ele está salvando o projeto, salvando a camada. Quando completar, um minuto. Como eu disse, eu vou vetorizar de maneira bem grosseira apenas para aguardar a mensagem que vai aparecer. Estou utilizando uma imagem do Google Satélite também só para exemplificar. Ele avisou aqui que o projeto foi salvo e que também salvou a agricultura. Como eu não tinha finalizado aquele polígono, ele só conseguiu salvar esse aqui de cima. Veja que ele parou a minha edição. Então, eu vou ter que continuar aqui fazendo as alterações, né? Como eu estou deixando a cada um minuto, tem esse problema. Eu tenho que terminar de editar para que ele salve e aí sim eu não perca o que eu fiz, né? Então, esses dois aqui ele vai salvar. Se ele começar a avisar que está salvando de novo enquanto eu estou editando aqui esse polígono, vai dar problema. Ele, ó, veja aqui. Ele salvou o projeto e não salvou esse aqui porque eu estava criando o polígono. Então, tem que ter pelo menos finalizado o polígono. Tá, salvou. Aqui, ó, abrindo a tabela de atributos tem o 1 e o 2, mas eu não cliquei em salvar aqui. Foi ele que salvou as adições dessa camada. Por isso que você tem que pensar muito bem na hora de marcar essa opção, né? De salvar camada em modo de adição e também no intervalo em minutos. Nesse caso é o que eu quero mesmo. Eu quero que ele salve a camada e salve o projeto. Bom, aqui ele já salva as adições automaticamente. Eu não vou clicar em alternar adição e não vou clicar em salvar projeto. Eu vou fechar e vou descartar pra você ver o que que acontece. Essa aqui é a minha pasta com a pasta de agricultura. E essa aqui é a minha pasta de projeto. Eu tenho o autosaver QGZ que eu vou abrir. E tem esse autosaver ponto BAK. BAK eu vou apagar esse ponto BAK e vou colocar aqui na frente o underline 2. Então eu vou realmente tirar a extensão BAK. Tem certeza que eu desejo alterá-la? Sim. Nesse caso não tem problema. Então esse primeiro que está aqui, esse primeiro projeto autosaver, é aquele projeto que eu salvei no início. Veja que ele manteve a cor marrom, que é a cor que eu tinha alterado antes de usar o plugin. E agora eu vou abrir o autosaver 2, que é aquele que ele salvou o projeto como backup. E aí você vai ver que nele, nesse caso, ele também alterou a cor. Então é como se eu tivesse acabado de salvar o projeto. Tá aqui com a transparência, como eu tinha alterado. E também está salvo a camada, porque ele salvou os dois ao mesmo tempo. Salvou o projeto e salvou a camada em edição. Eu vou fazer mais uma alteração para você ver, conseguir notar essa diferença. Aqui no autosaver, o primeiro projeto, eu vou remover essa camada e vou salvar ela. Agora eu vou importar a camada novamente. Ela está aqui. E vou criar um polígono que é aleatório. Vamos supor que eu queira mapear essa área aqui de agricultura, bem grosseiramente. Vou clicar com o botão direito e vou salvar como 3. E não vou salvar na forma convencional, salvando no projeto e salvando aqui as edições da camada. Eu vou aguardar o plugin salvar para mim. Salvou o projeto. E salvou a agricultura. Vou fechar e vou descartar as alterações no projeto atual. Ele criou um outro autosaver.b aqui. Então, eu vou apagar o ponto b aqui, para ele poder ter a extensão de um projeto, para eu conseguir abrir no QGIS. E aqui na frente eu vou colocar o 3, certo? Sim, eu vou fazer a alteração. Vou abrir agora o 3 e vou abrir o primeiro autosaver, que eu tirei a camada. Esse aqui é o autosaver, sem alteração do plugin. Veja que ele nem salvou aquela camada que eu adicionei, porque eu tirei ela e salvei o projeto. E vamos ver o autosaver 3. Está aqui com a agricultura, inclusive com a camada, na verdade a feição recém criada. Então, é um plugin bastante útil. Eu sugiro que você faça testes, verificando se é interessante salvar as camadas, os layers em modo de adição ou não. E utilize nos seus trabalhos. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário e compartilhar com outras pessoas. Até mais!